Franca foi alvo de operações importantes realizadas pelo GAECO, que é o grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público, da Polícia Federal e também da Receita Federal. São operações distintas, mas são casos envolvendo combate ao tráfico de drogas e também a fraudes milionárias com criptomoedas. Aliás, esses detalhes você vai acompanhar e há repercussão aqui no JEI 23. Joga na tela. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje a Operação Colossos para combater uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro. O grupo utilizava um sistema de remessas de recursos ilícitos ao exterior, por intermédio da compra e venda de criptoativos. A estimativa da Polícia Federal é de que mais de R$ 2 bilhões tenham sido movimentados em operações de câmbio suspeitas. Foram cumpridos mandados na capital paulista, em Guarulhos, aqui em Franca, Campinas, Santo André, Mogi das Cruzes e Barueri. Também na capital fluminense, Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. No estado de Minas, na capital de Belo Horizonte, em Santa Catarina, em Florianópolis. No Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, na capital pernambucana de Recife e na capital paranaense, Curitiba. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público e a Polícia Militar, cumpriram em Franca, na manhã desta quinta-feira, 49 mandados contra membros de uma facção criminosa, conhecida por atuar dentro e fora dos presídios. Ao todo, foram autorizadas 17 ordens de prisão temporária e 32 de busca e apreensão, em uma força-tarefa contra o tráfico de drogas na cidade. Os alvos também são investigados por porte ilegal de armas, sequestros e pela realização de tribunais do crime. Além do combate aos crimes, as autoridades tentam identificar a destinação dos recursos financeiros obtidos ilegalmente com o tráfico. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado